Pássaros, por favor, me levem com vocês! Atenção todas as unidades, a última vez que a garota foi vista usava um uniforme escolar e uma jaqueta vermelha. Você notou algo estranho na meleque? A menina tá cheia de hematomas no corpo inteiro. São feridas que uma criança não deveria ter. Até onde você iria? A mamãe chegou! Nojenta! Nojenta! Para proteger? Meu marido e minha filha são assunto meu! Sua pirralha é inútil, menina é inútil! Limpe essa bagunça! Uma criança. Eu vou te sequestrar. Eu vou ser a sua mãe e você será a minha filha. Você acha que pode guardar essa mentira toda a sua vida? Faixa na Madruga exibe Mãe. Estreia dia 10 de junho, meia-noite 15, no GNT. Mãe! Mãe!